Música Música Alograma shit Nerv. Super mega. Ultra mega. E açúcar, clipe, supera-la, afonta, festas Fogo e injeta sempre os gritos Sacana, tron, nivel sem laser Vim, versão experimental, prototipante Imortal, com ar-condicionado e tudo Boa noite, sou o futuro modelo Perfeito em beats, com speed Panop, knock, knock, knock Alguém em casa, um puto esquisito É simples, eles fazem cenas fases De parecerem clássicos Enquanto nós fazemos clássicos De forma a parecer fácil É um pequeno e frágil, um detalhe Que define a diferença E entre entre ter com o melhor CD Que sempre ou com o melhor CD Para sempre O nome é Locramachita Aprendo de um esticamos férias Famílias mecânicas com chicote E choques em dentes O título é meio diferente Mas acho que fica no ouvido logo E numas palavras ou da... Ordem, eu não... Troca E que os cabras curtem isto? Que as cabras sabem que a matarroa É só médicos e advogados Bem parecidos Pouco parecidos Vinhos dimensões distintas Eu sabia que não devia ter ido Com uma porta-axe portátil para a piscina Ah, bela merda Eu sei Num volto para o sítio de onde venho Não é estranho Dá-me um tiro quando eu me tornar estranho Ok Ha As pessoas levam tudo a sério, mano Não me afeta, sabes tu o que fizeste, mano? Agora foste-me matar, cara Funga-funga Car do olé dá boa na fórtea a sal Há, lá, cama Lanca forte Da lhe arrei, o gato Tás sentido que tu não estás pronto Se a wet fact pute o que é fã Lester bees, strain of not one Grita a noite é da ló cã Há, lá, G Gama, 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 g Isto não é música da cena Mas sento-se um relito na pista quando captam a nossa antena Cheios de truques e manhas armados óculos de pingarelho Na feirada da piora que tá fã que nos pingarelho R.A.P. da dureza, alo de G, mata o jogo Não sabemos nadar e ouro, mas voamos como a sol As castiças gostam do alvo, estes geeks querem levá-lo Temos paus em qualquer área, estilo era dourada A tapesa da corda polo e as sapatilhas da raça Sou mega b-boy, sem nunca ter dançado Não paro raios, mas na joga Game Boy no telhado De boombox às cotas, sou o super-homem enroarrado E o ao mais alto nível a estremecer o espaço Alograma, não venha em discos, venha em aneis de Saturno É tanta cafeína, ninguém dorme no nosso turno Alogia pra canalhas, trem-se trem e nervo na casa Vou papo no alobronx, os pulsos até se passam Temos de estar na lua, os propulsores não me pesam Funca, funca, deve estar na lua, a bola forte é só Alograma, porque a força é a reiducada O que dá sentido, porque não estás pronto Sabe, vai de pé, porque nunca é fã Lista, bim, straight up, knock one Grita à noite, é da Alograma Alograma, Al-G 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 Obrigado.